Você tem apresentado dores nas articulações, inchaço nas juntas, rigidez ao acordar e manchas de tons escuros no rosto? Se a resposta é sim, vale a pena observar esses sintomas. Quando persistentes, eles são capazes de apontar quando procurar um reumatologista. A reumatologia é uma especialidade médica que cuida, sobretudo, dos tecidos conjuntivos, isto é, dos músculos, tendões, ossos e ligamentos. Esses profissionais são qualificados para fazer o diagnóstico e orientar cada paciente no tratamento e no convívio com o problema apresentado. Qual é a função do reumatologista? Ao contrário do que manda o senso comum, dores articulares podem surgir em idades diversas. Ainda que sejam mais comuns entre mulheres e idosos, elas também acometem homens, crianças e jovens. Mas não é só das dores crônicas nas articulações que os reumatologistas cuidam. Geralmente, os pacientes dessa especialidade são portadores de condições crônicas, difíceis de se chegar a um diagnóstico, e ficam saltando de médico em médico sem nunca terem resposta para as dores que sentem sem parar. Algumas das condições tratadas pelos reumatologistas são Quadros inflamatórios no tecido conjuntivo Expondiloartropatias, que são doenças inflamatórias da articulação da coluna vertebral Vasculites sistêmicas, que é a inflamação da parede dos vasos que pode provocar dores de cabeça. Males articulares degenerativos Doenças osteometabólicas, referentes ao desequilíbrio entre deposição de minerais ósseos e sua degradação. Artropatias e artrites, que se manifestam com rigidez e dor nas articulações. Reumatismos extraarticulares, que são dores às vezes generalizadas que parecem não seguir a correlação clínica comum. Algumas dessas doenças podem ser de difícil controle e exigem uma abordagem integrada e bastante complexa. Uma pesquisa recente já mostrou, por exemplo, que fatores emocionais e resposta ao estresse podem funcionar como um gatilho para doenças autoimunes. Outra doença reumática diretamente ligada ao sistema nervoso central e às emoções é a fibromialgia. Embora sua causa não seja totalmente esclarecida, níveis de serotonina, o hormônio do bem-estar mais baixos são detectados em pessoas com essa condição. Além disso, desequilíbrios hormonais, tensão e estresse parecem estar envolvidos em sua origem. Esses exemplos ajudam-nos a entender por que o bom reumatologista deve considerar o paciente como um ser biopsicossocial, ou seja, deve levar em consideração a influência de suas crenças profissão, contexto familiar, social e saúde mental em sua condição de saúde. Entender esse contexto pode dar muitas dicas acerca do quadro do paciente e de como abordá-lo. Além disso, o bom especialista deverá desenvolver um plano de tratamento multiprofissional que dialogue com outras especialidades a fim de atacar todas as frentes necessárias de uma doença reumatológica. Reumatologista ou ortopedista? Considerando-se que ambas as especialidades lidam com dores e disfunções capazes de impactar músculos e ossos, é normal que você tenha dúvida de qual médico procurar. Duas perguntas-chave, no entanto, podem ajudar a resolver esse problema. A dor ou o inchaço apareceram depois de um trauma, torção ou queda? Se sim, o ideal é procurar um ortopedista. Os sintomas são crônicos e acompanham dor, calor, vermelhidão e rigidez do movimento? Se sim, um reumatologista é mais indicado. Lembre-se de que o ortopedista é mais recomendado em casos de traumas e problemas mecânicos, frequentemente relacionados à prática de esportes. Sua atribuição, afinal, é solucionar complicações musculoesqueléticas. No entanto, em alguns casos, os dois profissionais podem trabalhar em conjunto na reabilitação física, uma opção relevante de tratamento multidisciplinar. Esse vídeo tirou sua dúvida? Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. E aí